Então você vai acompanhar agora o Destruindo o Sonho, pode rodar! São Paulo, tanto de tanto de tanto de tanto que eu não sei que dia que é hoje nem que mês que é Gugus, com licença, obrigada Me chamo Jarilene Madinusa Podia tá matando, roubando, assaltando, me prostituindo ou abrindo as pernas fácil Assisto seu programa todo sábado Adoro os quadros que os casais se beijam E gosto também das casas que você dá pras pessoas Na verdade, fui forçada, quase obrigada a escrever Porque minha casa tá só o pó da rabiola Preciso de reforma A casa tá tão podre que as baratas e os ratos têm preferido ficar do lado de fora Aliás, foram eles que forçaram a barra pra eu te escrever Gugus, só você pode me ajudar Com licença, obrigada Caso contrário, prometo que vou botar só da cáustica na sua tintura de cabelo Beijo, Jarilene Madinusa Nós já estamos aqui bem em frente da casa, você é o Grim? Jarilene! O que é ladrão, é brincadeira? Ou é pra despejar eu da casa? Meu amor, eu sou civilizada Eu tenho meus papéis tudo em dia Essa casa é de um assentamento que nós fizemos Uma invasão que nós fizemos Mas já tá tudo certo na prefeitura Qual é o problema? A senhora aqui é a dona Jarilene Você tem cara sabe, quer de policial, quer tomar minha casa, quer me prender Que isso, imagina Ou você nem fala de delegada, quer me prender também, vá procurar seus direitos, vá se lascar os dois, tá? Você fica tranquila que a posição vai dar pra você, inteiramente graça Eu quero Um abajur com base de homem, olha que lindo todo trabalhando Que isso? Que isso? Que é isso? Chique? Combina com tudo É, eu não sei se vai combinar com o meu nome Combina, combina, combina com a senhora, eu tenho certeza Então, bota pra dentro Vocês podem entrar? Pode Vamos lá Então vamos lá Nunca tinha visto a baixo do mundo Vamos lá Eu tenho rodinha, ó É rodinha, ó Não tem mozinha que eu tô aqui escondido Olha pra eles não, acabou o susto Surpresa, hein? E aí, Jair, e aí, gostou? Meu amigo, você se chama Raulis, é isso? Isso É, em botas, ou sou o pedido Olha o nome feio Mas assim, eu não sei se é que eu posso dizer Se é o... Você não gostou? Não, até que eu achei engraçado Mas não é que eu vou botar, meu senhor Ah, olha o seu casu Combina com tudo Última moda em Paris Pode ser em Paris Pode ser onde for O problema é saber Onde é que eu vou apertar, entendeu? Pra acender Por exemplo Se eu for apertar aqui, assim, assim Ai, meu amigo Que isso? Que isso? Nossa segunda sua carta Vocês estão destruindo o sonho De aventura Mas o senhor não está esperando a nossa presença Aqui no seu barrofio Só uma vez Só uma calma Só uma calma Mas você monta sua carta Você está no destruído sonho